Você é ruivo? Você também era chamado de ferrugem, água de salsicha, maçarico, cabeça de fósforo? Bem-vindo ao clube. O programa de hoje é sobre nós, os ruivos. Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu vou começar falando com a doutora Carla. Afinal de contas, os ruivos são uma mutação genética ou não são? Não, são pessoas de pele clara, muito clara. Geralmente, olhos claros também, acompanho o ruivo. E cabelos, ruivos, né? Por isso o nome. Mas não é nenhuma mutação genética, né? É racial, né? Bom, e essa questão... Bom, descobrimos que não é mutação. Mas mesmo assim, essa questão dos apelidos, hein, Rafael? Claro que não é só com ruivos. Aqui a gente sectarizou e fez um programa a respeito dos vermelhos, né? Mas não é só com os ruivos. Isso, de certa forma, acaba, às vezes, assim, atrapalhando um pouco, sendo complicado? Com certeza. Com certeza. Os apelidos, eles surgem muito na infância, né? Na adultez, não tanto. E essas crianças, se não forem acompanhadas, se não tiverem orientação, muito provavelmente vão se tornar adultos inseguros, com baixa autoestima, né? Pessoas mais introspectivas. Então, a infância, para o ruivo, eu sou uma ruiva, né? Natural. Sou sardenta no rosto e tudo. Se não for trabalhado na infância, isso pode ter consequências para a vida adulta, sim. Sem dúvida. E aí, na história, hein, Luiz? Porque a gente tem, assim, os ruivos passaram por várias fases, né? Saiu, as mulheres, inclusive, né? De bruxas a fadas, a ninfas. Como é que a gente vê isso? Bom, uma coisa que, embora o preconceito contra os ruivos não seja universal, o preconceito contra o diferente é universal, né? E ainda mais se a gente for olhar e ver que, pela questão genética, duas pessoas que não são ruivas pelo gência recessivo podem ter um filho ruivo. Então, além de ser diferente, além de ter uma característica de aparência que não é convencional, ele ainda, às vezes, vinha de surpresa. O casal ali, de pessoas holoiras ou de cabelo preto, principalmente na Europa, a gente via isso, né? De repente, tinha ali um filho ruivo. E aí, em outros períodos, se falava em todo tipo de explicação para isso. Por exemplo, falava-se até que, às vezes, era, por exemplo, castigo pelo marido e pela mulher terem feito sexo enquanto a mulher estava menstruada. Daí, o vermelho do sangue se refletia nos cabelos. E sem falar em crenças religiosas e até mágicas, né? Porque um dos princípios fundamentais da magia enquanto crença, enquanto pensamento, enquanto forma de organizar o universo, as ideias e a associação. E você associa, por exemplo, por que as pessoas carregam lentilhas no ano novo para ficarem ricas? Porque a lentilha lembra uma moedinha, tá? E o cabelo vermelho, ele lembra... O cabelo vermelho, o cabelo acobreado, ele lembra fogo, lembra brasa. Eu queria, na verdade, chamar um material, porque o Luiz estava falando aqui sobre essa questão, às vezes, o pai e a mãe não são ruivos e acabam tendo um filho ruivo, de repente... Como é que isso acontece? A gente, enfim, fez um material a respeito disso e vamos conferir agora. Vermelho, ferrugem, fogo, foguinho, fogaréu, lanterna, um monte de coisa. Esses são alguns dos apelidos que Jorge ouviu dos amigos e colegas durante a infância. Estima-se que 4% da população brasileira seja ruiva. No mundo, a média está entre 1% e 2%. Especialistas explicam que ter cabelos avermelhados é resultado de uma mutação genética. Eu não me incomodava quando que os amigos usavam um apelido para me chamar. Agora, quando que alguém vinha dizendo seu vermelho, seu ferrugem, de uma forma ofensiva, eu me incomodava. E antigamente, existia menos ruivos por aí e o pessoal pegava no pé. Então, eles vinham com tudo quanto era apelido. E aí, no começo, me incomodou bastante. Depois, tive que aprender. Quem também aprendeu a conviver com as piadas foi Rafael, o filho de Jorge. Quando ele nasceu, a família não esperava ter um filho ruivo. Por causa que o ruivo é gen recessivo, então é passado de voo para neto. E daí, o certo seria eu não nascer ruivo. Mas eu nasci. Isso é um erro. Todas as vezes que eu saio, até hoje, e ele está com 14 anos, ele chama a atenção. Nossa, que lindo esse cabelo. Olha que lindo, é todo encaixado. Nossa, ele parece um anjo. É uma expressão assim que eu sempre ouço. Junto com os elogios, as piadas continuam sendo frequentes. No início da escola, ele se irritava um pouco com a questão de ser ruivo. Ele se importava e ele brigava. Mas depois, com o próprio tempo, ele se acostumou com a ideia e assumiu o ser vermelho de forma super natural. É que nem um cara nascer de cabelo preto e ele tem cabelo preto. Ele gosta de ter cabelo preto, porque é normal. Tanto que eu vejo que ele lida bem melhor com a situação do que eu. Ele já, desde pequeno, ele aprendeu que é uma coisa boa, aprendeu a se valorizar. Eu, na época, tive que aprender isso sozinho. Eu me sinto especial por ter um marido ruivo e um filho ruivo. Vejo muito mais ruivos, mas bem mais jovens, pela rua. Tanto meninos como meninos. Tenho visto que parece que a cor está se espalhando mais. Não é sentir aliviado. Não é que não é nada, mas não é uma coisa tão grande. No início foi mais difícil. É. Quando era... Menos. E o pessoal acabava pegando pesado contigo. É, pesado não. Só comentava. Você tem irmãos? São ruivos ou não? Quando que ele começou a sentir alguns problemas na escola, eu tive que tentar informar ele de que iam continuar as implicâncias e que ele tinha que superar isso. E aí, alguma história, o teu nome, e alguma história com relação ao cabelo vermelho? Olá, meu nome é Giovana Carinhato Orso. Eu estava até comentando com elas que é normal quando tu encontra um ruivo, tu vai olhar. Tipo, ah, ela é ruiva também, ele é ruivo também. Porque é normal, porque é raro tu ver. Mas a história que eu tenho para contar é quando eu fui morar fora. E aí, eu fui para a Europa e lá tem muitos ruivos. E eu não me acostumava, porque eu olhava, nossa, um ruivo, nossa, um ruivo, outro ruivo, meu Deus, outro ruivo. E uma hora eu tive que parar e falar, não, eu vou encontrar muitos ruivos ainda. E encontrei duas menininhas, assim, eram gêmeas, elas eram iguais a eu quando eu era pequena. Eu falei, ah, vocês podem tirar uma foto comigo? E elas me olharam, assim, assim. E eu tirei e mandei para os meus pais, falei, encontrei minhas irmãs, né? E elas eram idênticas. E tem alguém na tua família que é ruivo? Meu pai é ruivo. Ah, teu pai é ruivo também. Sim, ele teve, quando ele era mais novo, ele tinha cabelo até aqui, então ele sempre amou meu cabelo. E eu tenho uma irmã que é morena, morena, mesmo assim, e daí, eu estava até falando que sempre falava que eu era adotada, né, de pequenininha. Minha irmã falou, ah, tu é adotada, por causa do cabelo, né, que era diferente. Quando a gente conversou, eu me lembro que tu disse assim, finalmente vamos fazer um programa sobre nós. É. E aí? Meu nome é Ariane. Desde pequena, minha mãe sofria bullying, né? Tipo, ah, uma criança tão pequena pintando o cabelo. E tu ficava meio assim, porque não era normal, né? E meu irmão é moreno, meu avô era ruivo, eu sou a única ruiva da família. Ah, então o pessoal achava que tu pintava o cabelo. Pintava o cabelo, desde criança. Nossa, tão novinha assim. E a única coisa que meu irmão tem de ruivo é o cabanhaque, só. E o resto é só eu ruiva na família inteira. Claro que a genética não é tão assim, cruza isso com isso, dá aquilo, né? São vários genes que vão cruzar e são genes recessivos. Sim. Então essa recessividade tem que ter encontro em todos os parêmenos genéticos pra dar o ruivo. Por isso é mais raro. E essa questão, por exemplo, do cabelo ser de uma cor e a barba acaba saindo de outra. Ou então a barba que às vezes fica até misturada, assim, né? Fica um pouco, fica da cor. É, porque geralmente ela é um pouquinho mais clara, né? Sobrancelhas, a barba, do que o cabelo. Meu nome é Simone, é engraçado porque, na verdade, eu nasci com o cabelo preto e eu até tenho as sobrancelhas pretas e tudo. E o meu cabelo caiu e daí nasceu o ruivo. E também era a mesma história, ah, foi adotada, porque o meu irmão é ruivo também. E não tem mais nenhum parente na família que seja ruivo. Então a gente era adotado e era engraçado porque as pessoas ficavam pensando, bah, será que eles são mesmo, né? E também é a mesma história, como é bom encontrar um ruivo por aí, né? Eu trouxe uma tendência de outono e inverno, ficou muito na tendência, na moda, as técnicas californianas. Hoje tem a ombre, que é uma releitura das californianas. E eu trouxe um ruivo com técnica ombre para ver que dá para fazer com qualquer tipo de cores, não só com loiros. Com vermelhos, com acobreados, com marrons também. Dá para ser feito também. Adolfo. Oi. Bete Balanço. Conta um pouquinho da trajetória, do surgimento de vocês. Vocês são uma banda de cover, né? Você estava me falando antes. Isso. Nós somos amigos já há longa data e resolvemos fazer... Bem pertinho do microfone. Resolvemos fazer, então, a Bete Balanço. Tem outros integrantes também que não estão presentes hoje. A gente está num formato mais acústico, né? Que atualmente a gente tem feito esse tipo de show mais acústico, eu e o Luciano. Tem aqui o Eder Bergosa, tem alguns outros músicos da banda que não puderam estar presentes. Mas a gente está completando cinco anos de trajetória já. E fazendo animações em bares, casas noturnas e tocando um pouco da música cover aí do pop rock, rock e soul music. Música Must stand silent I guess the wind's low Must stand down Música 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 Música